Oi minha gente, tudo bem com vocês? Desejo que sim! Estamos mais uma vez aqui pelo bairro de São José, hoje mostrando pra vocês o Vucu Vucu, né? O famoso Vucu Vucu, onde você encontra de tudo, comprando no varejo, não é uma propaganda não, não estou ganhando nada das lojas, mas a verdade é essa, você compra no varejo ao preço de atacado, né? Então, como em outros vídeos a gente já mostrou, as pessoas vêm de cidades do interior, de Pernambuco, de cidades de outros estados, para se abastecer, abastecer seus pequenos negócios, suas lojas, né? Aqui nessa parte do bairro de São José, nós estamos aqui pela Rua Direita, Rua das Águas Verdes, aonde é uma verdadeira feira da Sulanca, né? Isso hoje acontece muito nas cidades, né? No interior e também as capitais do Nordeste sempre tem algum lugar de Sulanca, né? Como nós chamamos por aqui, e os preços são acessíveis, né? Para quem quer comprar para o seu uso e também para abastecer as suas lojas, né? Então, vamos comigo até o final desse vídeo, nós estaremos passando aqui, por exemplo, na Rua Direita, né? Que é um pouco menos desse comércio livre, tem mais lojas do que o comércio informal, Mas logo, logo nós vamos entrar aqui numa transversal, que realmente é tudo desse nível, né? Dessa faixa de Sulanca, né? Onde você encontra roupas, sapatos, artigos para o seu lar, cozinha mesa, cama, ou cama e mesa. Então, muitos já conhecem, né? A gente está mostrando aqui um pouco mais para aqueles que ainda não conhecem e que vejam como é o movimento, né? Normalmente o movimento, nós estamos passando num horário de que não é um movimento intenso, né? Costuma ser amanhã, por exemplo, será um dia de sexta-feira, O povo está mais na correria, né? Mas a gente ainda vê que para o centro velho do Recife ainda é um dos poucos lugares que se movimentam muito com esse tipo de mercadorias, vamos dizer assim, né? Aqui nós já estamos na Rua das Calçadas, é uma das ruas mais conhecidas, uma das mais conhecidas, né? Aqui do bairro, nesse comércio de lojas e comércio informal funcionando paralelamente, né? Vocês veem que nas frentes das lojas são estabelecidos o comércio informal, muitos dessas, vamos dizer, barracas que a gente vê, muitas são até da própria loja, né? que botam produtos mais populares, né? Para atrair, claro, o cliente com preços, né? Outros como isso aqui, artesanato, né? Às vezes artesanato de couro, de palha, de madeira, né? E no próprio mercado de São José se vende isso com preço um pouco mais salgado, por aqui você consegue comprar um preço bem menor. Falar em mercado de São José O mercado de São José está passando por uma grande reforma, né? E parte do comércio de dentro do mercado ele está ocupando algumas ruas e alguns prédios antigos desse bairro. Já mostramos isso em outros vídeos. Hoje nosso objetivo é mostrar realmente essas ruas principais de comércio informal do bairro de São José Vamos lá. Já era a hora e agora eu vou pedir para vocês que deixem aí seu like, seu comentário. Os que não são inscritos no canal se inscrevam. É tudo de graça. É rapidinho para você dar seu like, seu gostei. se inscrever no canal. É só um botão para você não custa nada e nos ajuda que o canal seja melhor reconhecido pelo YouTube e passe para outros amigos para que eles também participem da nossa comunidade. Vamos lá? Continuando por aqui agora estamos na rua de São José Bairro de São José Rua de São José Nós vamos nesta rua passando pela igreja do mesmo nome ou seja a igreja de São José do Ribamar e também por aqui nós encontramos esse mesmo mercado informal, né? Queremos lembrar você também que compartilhe esse vídeo com seus amigos com sua família com seus grupos ajuda aí ao canal, né? A crescer um pouco mais precisamos de ganhar mais inscritos ganhar mais likes vocês nos ajudam com isso compartilhe aí E aí agora estamos chegando na rua de Santa Rita, né? E também uma das mais conhecidas aqui do bairro para quem vem se abastecer, né? Até mesmo com o preço de atacado para as suas pequenas lojas de outras cidades de Pernambuco do interior de Pernambuco e de outros estados não esqueçam de deixar seu comentário é importante para o canal que você deixe o comentário deixe também sugestões de outros vídeos e localidades que vocês gostariam de ver ou rever na cidade do Recife e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL